MÚSICA MÚSICA Altazes é conhecida pela produção rural. Diversas fazendas tornam o município a terra do leite e do queijo. Desde 2017, existe registro de confrontos entre os povos indígenas e fazendeiros por disputa de território demarcado legalmente. Em 2019, o Ministério Público Federal teve de intervir na situação após receber denúncias de ameaças de morte de fazendeiros contra os muras. Na ação, o MPF recomendou aos fazendeiros da região que parassem imediatamente de proferir ameaças, inclusive com armas de fogo. Em agosto de 2019, o cacique Tuxaua denunciou a Advocacia Geral da União, fazendeiros da região. O Tuxaua relatou ainda que a Fundação Nacional do Índio demorou na apuração das denúncias encaminhadas por ele ao órgão. Nós somos muras, um povo resistente. Nós não desistimos quando nós queremos algo. Hoje, particularmente, nós não temos quase terra. Apesar de as nossas terras serem demarcadas, mas politicamente existe isso. Política, né? Então, hoje é briga entre fazendeiros, os muras. E assim fica, a gente fica sendo ameaçado verbalmente. Verbalmente que se diz assim, se não for por esse lado, vai ser por esse daqui. Então, hoje existe uma briga de poder. Os muras chegaram em Altazes em 1938. Naquela época, essas terras ainda não eram o município. Foi só em 1955, 20 anos depois, que Altazes teve sua emancipação. De acordo com dados da FUNAI, atualmente são mais de 12 mil índios Mura no município. Toda a cidade cresceu ao redor desse ponto, o início da aldeia Pantaleão. Mas o descaso e falta de condições dignas são denunciadas pelos povos indígenas. Segundo eles, a invasão de brancos tem prejudicado a vida dos Mura. É, a luta é como eu lhe falei, né? A luta é por causa que o povo invadiu a nossa área e a gente lutou contra eles. Essa foi a primeira luta que a gente teve e ainda continua lutando. Mas é assim como a gente falou, de uma geração para outra. Hoje, naquele tempo, era eu, eram meus colegas, hoje é ele. Ele tem mais outras pessoas, em outras comunidades tem outras lideranças, já novas também. Então, foi uma luta difícil. Difícil. Por que é uma luta difícil? Porque nós lutamos contra as forças maiores. Promotor, prefeito, coisa. E outras autoridades que tem, como juiz, fazendeiro. O pior de tudo é que a nossa área foi invadida pelos fazendeiros. Nossa equipe procurou o conselho dos indígenas Mura e, segundo o presidente, os fazendeiros e poceiros invadem as terras e arrancam as demarcações dos Mura constantemente. E isso acabou ficando mais frequente nos últimos anos por falta de fiscalização de órgãos ligados ao governo federal. Chegam, vão ameaçando, vão passando por cima, vão derrubando, chegam armados. Então, os fazendeiros daqui não brincam muito não, vão ameaçando, vão passando e o indígena com medo de sofrer maiores represálias, vão se afastando, vão saindo, para evitar, até para garantir sua integridade física. Garantir a integridade física da sua família, a gente prefere se retirar. E aí o que fazendeiro quer e vai se apossando. Olha, a gente recebe sempre muito apoio dos órgãos federais, dos direitos humanos, né? A gente tem esse apoio dos direitos humanos e também da própria Polícia Federal, muitas das vezes. Mas é difícil, né? É efetivo da Polícia Federal muito pequeno por tanto de gente que tem que atender no estado da Amazônia. Percorremos algumas fazendas na área rural do município. Esse produtor rural e fazendeiro aceitou conversar com a nossa equipe. Em defesa dos fazendeiros, afirmou nunca ter tido problemas com os índios. Mas disse que os índios estariam matando animais de fazendeiros, o que provoca revolta e possíveis ameaças. Graças a Deus, eu não tenho problema com indígenas, com nada dessa parte, não tenho problema. Apesar de ter os fazendeiros, tem algum problema, outros fazendeiros. Eu nunca tive, tiveram algum problema com os indígenas, que às vezes eles matam o boi deles, né? Eles prendem o gado quando passa para as terras dele. Isso acontece. Eles às vezes reclamam que eles prendem o gado, matam muito. Tem muita gente matando o gado, ninguém sabe quem é. Roubando e matando. Isso aparece no outro dia e eu encontro só os coros, a cabeça do boi, uma potosa, essas coisas. E a carne já levada. A criação de búfalos é o que tem mais se desenvolvido na cidade e se tornado um dos pilares econômicos. Pela necessidade de grandes pastos para a criação, as terras se tornam um alvo de confrontos entre os indígenas e fazendeiros. Chegando na cidade, é possível ver os longos campos que se formaram nos últimos anos em Altazes. Esse antropólogo explica que os Mura ocupam vastas áreas no complexo hídrico dos rios Madeira, Amazonas e Purus. Vivem tanto em terras indígenas quanto nos centros urbanos regionais, como Manaus, Altazes e Borba. Em seu longo histórico de contato, os Mura sofreram diversos estigmas, massacres e perdas demográficas, linguísticas e culturais. Poderia se dizer, portanto, que Altazes é a terra dos Mura, de um dos povos que mais resistiu contra a dominação estrangeira sobre a Amazônia. E essas formas de reapropriação e expropriação vividas pelos Mura, ela recorta a história do Brasil inteiro. Demarcação de terras é uma questão fundamental que perpassa Funai, perpassa Incra. Agora, o Estado, as unidades da federação, no nosso caso, o Amazonas, e os municípios, neste caso, Altazes, têm os seus papéis e devem ser cumpridos para fazer valer os direitos desses povos originários, dos povos indígenas, dos Mura, que é o que a gente está tratando aqui. Na contramão, os fazendeiros e produtores rurais necessitam de suas produções, mas tudo deve ser feito respeitando as leis ambientais e políticas de terras indígenas. A responsabilidade de contornar esses confrontos e apaziguar e conciliar a situação é dos órgãos federais. Em Manaus, procuramos a Fundação Nacional do Índio, mas nenhum representante da Funai atendeu nosso equipe e nem enviou nota. Legenda Adriana Zanotto